1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 lá o trauma core, sabe, eu não recomendo, se você passa por distúrbios alimentares, sei lá, já sofreu algum tipo de abuso, ou qualquer coisa, qualquer assunto pesado, porque como o nome já diz, é sobre trauma, sabe, e tipo, apesar de ser uma coisa meio word, assim, sabe, tipo, word core, sabe, que é tipo um aesthetic, que é tipo, coisas bizarras, coisas que não fazem sentido, é uma mistura desses dois, sabe, e com coisas como abuso, coisas que tu passou, sabe, então, tipo assim, é bem problemático, sabe, porque o nicho dessas pessoas que estão nesse trauma core são jovens, assim, com tipo, 13 anos, anos, sabe, e vai indo, assim, que sofreu algum tipo de abuso realmente, e, sei lá, eu não sei se tentam buscar algum tipo de refúgio nisso, ou simplesmente se entenderem, ou até pessoas como, sei lá, pessoas bem da mente, ia falar como nós, mas até porque eu não sou tão bem da mente, assim, o negócio é que, tipo, a gente procura essas estéticas, e elas são tão interessantes, e é bacana de olhar, sabe, tipo, é, sei lá, tem tantas estéticas como, Grand Fairy Core, sabe, que é tipo, Nathalie Nery, sabe, tem Dream Core, que é interessante, e também mistura um pouco, às vezes, do Trauma Core, sabe, só que tipo assim, o Dream é o sonho, né, como o nome já diz, tem o Cota de Core, que é uma coisa, uma vibe mais natural, uma vibe mais natureza e tal, eu acho que o próprio lo-fi, o próprio vaporwave, vem um pouco disso também, sabe, e é legal, é bonito tu ficar vendo, é, coisas como liminal spaces, backrooms, sabe, do Jaquete trouxe no clipe de Agorahills, um pouco das backrooms, um pouco dessas estéticas, sabe, e hoje em dia, tudo é estética, sabe, eu vi muito vídeo pra falar sobre esses assuntos que eu tô falando agora, só que, tipo, assim, eu não tô focando numa só coisa, eu acho que isso aqui não vai agregar muito, sabe, no isso que eu tô falando, porque eu não tô conseguindo hoje, eu vou gravar outros EPs daqui a pouco, pela manhã também, sabe, o negócio, gente, é que é problemático, sabe, porque, tipo assim, esses tempos tava eu e a minha amiga Laura, e daí, tipo, sei lá, ela gosta muito de jovens de tãs e tal, e daí ela tava me mostrando uns desenhos, sabe, de uma garota que ela encontrou, acho que foi no Tumblr, Pinterest, acho que foi no Pinterest, e aí, tipo, essa garota fazia desenhos diferentes, e ela achou que era, tipo, minha vibe, sabe, a Laura, e, tipo, realmente é, porque eu gosto de uma coisa mais conceitual e tal, até porque eu sou muito conceitual e tal, sabe, e eu gosto muito dessas coisas, toda modinha eu tô dentro pra poder ver do que que se trata e o que que é, só que, tipo, assim, eu tava acompanhando, comecei a seguir a menina no X, antigo Twitter, e daí, tipo, uns dias depois eu tava lá navegando, e aí eu me deparo com um post dessa menina falando, desculpa, eu não aguentei, sabe, e daí, sei lá, era foto do braço dela cortado, sabe, com aquelas lâminas, sabe, então, tipo, isso é muito pesado, sabe, e, tipo, isso foi um gatilho muito forte pra mim me desestabilizar por, tipo, pelo menos uma semana, sabe, eu não tava bem naquela semana, é que, tipo, tem momentos que eu fico pensando demais em muitas coisas e essas coisas só pioram, sabe, e daí vem pessoas como essa garota e faz coisas assim, sabe, então, tipo, bagunça toda a tua mente, isso é complicado, então, quando tu não tá preparada e, tipo, simplesmente a timeline, a home, simplesmente te joga, sabe, o algoritmo te joga essas coisas, te faz muito mal e, tipo, pode te levar a cometer também coisas assim, sabe, então, tipo, é complicado, sabe, é muito complicado, eu espero que essa garota esteja bem, tipo, eu parei de seguir ela no X e tal, só que aí eu tava, tem, foi ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, no caso, eu tava navegando lá no X e daí eu vi uma amiga minha, acho que foi a Isabelle, sabe, falando sobre as propagandas do X, os Eds, estarem sendo jogados pra ela, né, ok, tudo bem até aí, só que não é do nicho dela, sabe, esses Eds, são, tipo, de, com gore, sabe, explicitamente gráfico, assim, sabe, e eu não entendo como que não tem um bot, tipo, do YouTube, que, tipo, ele simplesmente, ahn, bane isso, sabe, impede disso acontecer, porque, tipo, pensa só, tu é um jovem lá, eu não sei qual faixa etária que dá pra ter um perfil lá no X, mas eu sei que dá pra ter cedo, sabe, não sei se é, tipo, 13, 14 anos, é alguma coisa assim, então, tipo assim, imagina pra uma pessoa que tá em desenvolvimento e tal, e aí te jogam lá na tua home, boom, primeira coisa, é um gore pesadão, assim, sabe, de um corpo, assim, sendo estripado, sabe, isso é muito complicado, então, tipo assim, eu não sei a que caminho a gente tá andando, sabe, são jovens, são pessoas como eu, você, que tá me ouvindo, sabe, que tão passando por problemas, por coisas complicadas e, tipo, tudo que quer, tudo que a gente quer, é uma pessoa que é um abraço e, tipo, a gente tenta procurar nessas wikis, em grupos do discord, essas coisas, um refúgio, só que, tipo, a gente só piora, sabe, eu tava vendo um vídeo, ai, eu não vou lembrar aqui, mas era, era uma menina que faz uns vídeos e ela tava falando sobre, sei lá, tu te sentir, sabe, que tu não é pertencente a esse lugar dessa estética, sabe, porque, tipo assim, teu trauma não é tão pesado quanto o de uma menina que sofreu um estupro dentro de casa, sabe, é, tipo, eu me corto e, daí, tipo, ela foi estuprada, então, ah, eu não mereço fazer parte de ser a estérica, só que o negócio é que ninguém era pra fazer parte dessa estética, isso nem era pra ser uma estética, sabe, e o problema é esse, a romantização, a estetificação de tudo e todos, sabe, isso é muito problemático, porque, tipo, quando tu quer fazer parte de uma estética, não é só a tua roupa que tu tem que mudar, é a forma de pensar, é a forma de agir, é a forma de ser, é o wallpaper do teu celular, sabe, e, sabe, as pessoas com quem tu anda, então, tipo assim, tu tem que ser mais triste pra participar de, por exemplo, de um trauma core, tu tem que ser mais, sei lá, postar fotos no Instagram, diferente, sabe, tu tem que postar uma foto mais, tipo, sei lá, postar uma foto toda, com um efeitozinho azul, uma coisa mais certa, sabe, e, daí, tipo, aí tu faz um carrossel, né, tu faz um fotodump, e, daí, tu bota, tipo, um bebê chorando, tu bota, tipo, uma flor morta, sabe, coisas assim, ou até arrisco dizer mais ainda, tipo, por exemplo, hidroxina, que é, tipo, um cantor, uma bomba, assim, sabe, amigo da Ethel Ken, e, tipo, ele faz fotos muito interessantes, e é a capa de um dos EPs dele, músicas e tal, são, tipo, dentes, gengiva, é, partes do corpo com sangue e tal, sabe, uma coisa bem gráfica, assim, é interessante, eu gosto disso, eu gosto de seguir essas páginas, essas coisas, só que eu paro por aí também, tipo, eu não sou aquele que vai lá no portal do Zacarias e fica vendo coisa, eu já fui, eu acho que a gente até pode abordar, talvez, nesse EP ou em outro, não sei, sabe, sobre essas coisas, mas o negócio é que as estéticas são complicadas, porque faz os jovens acreditar que tem que fazer parte disso, e, tipo, tu não tem que fazer parte disso, sabe, ninguém tem que fazer parte disso, trauma core, não era pra ser um core, não era pra ser um aesthetic, sabe, não era nem pra, era pra ser discutido, tudo é pra ser discutido, sabe, o negócio é que, tipo, tudo tá interligado, tipo, é, por exemplo, massacre de Columbine, sabe, eu sou uma pessoa que jamais vou julgar eles, vou dizer o quão errado eles estão, por que não, eu não acho que é por aí, eu posso ser criticado aqui pelo que eu tô falando pra vocês, pelos meus ouvintes e tal, só que, tipo, eu quero que vocês tentem entender o que eu tô falando, que é, tipo, assim, são pessoas que estão passando por problemas, e, tipo, elas só querem descontar essa dor, tirar um pouco desse peso que elas sentem, e despedirar em algum lugar, sabe, só que eles escolhem essa maneira, que é a pior maneira, sabe, que é... exterminando com a vida de alguém, no caso, mais de alguém, né, inclusive com a si própria, como aconteceu com os meninos, então, tipo assim, eu não julgo eles, eu tento entender o porquê que eles fizeram isso, fizeram o que fizeram, eu também já pensei na minha época de escola em fazer um massacre, pensar não é querer, e nem planejar, entende? Então, tipo assim, tu só quer sentir, tu só quer tirar aquela dor, ou tu quer fazer com que o outro sinta o que tu sente um pouco. Tem um filme que eu gosto muito, se chama Elefante, inclusive eu tô usando as fotos pra ilustrar o meu podcast, o último episódio, que é depressão, suicídio e sei lá, outras coisas, eu não lembro o título direito, mas é um episódio bem legal, vocês podem ver, é o anterior da escola, e lá eu uso uma foto dele, sabe, é uma fanart assim, de uma pessoa que eu não consegui identificar bem quem fez, sabe, mas eu agradeço, se você estiver ouvindo, thank you, e tipo assim, eu provavelmente usarei também uma foto do filme Elefante, pra ilustrar esse episódio, sabe, e tipo, sabe, só tentem entender o porquê pessoas fazem o que fazem, porquê pessoas são o que são, porquê pessoas batem em outras pessoas, porquê aquele menino da tua escola bate em algumas pessoas, bate em você, faz piadinha homofóbica, gordofóbica com você, sabe, às vezes essa pessoa, ela precisa de um amigo também, sabe, fala com aquela pessoa quietinha lá do fundão da tua sala, sabe, sei lá, não custa nada tu chegar numa pessoa que tá parada, uma pessoa que acabou de chegar na escola, não tem amigo, não tem nada, e tu tentar dar um apoio, dar tipo, oi, tudo bem, quer ser meu amigo, sabe, tipo, a pessoa vai se sentir bem, então, tipo, não custa nada ser gentil, sabe, sejam gentis uns com os outros, isso pode evitar com que coisas assim e coisas muito piores aconteçam, o negócio é que estéticas são racistas, são gordofóbicas, são tudo de ruim, sabe, e ao mesmo tempo, é algo muito legal e bom, eu adoro ver essas fotos de piscinas com flores, eu adoro trazer pra minha vida essas estéticas, sabe, botar no meu Instagram, usar roupas como, sei lá, fairy color, usar uma roupinha diferente assim, sabe, é bacana, é bonito, o ponto é tu não romantizar e entender, se tu for usar, o quão problemático é, sabe, é essas coisas, eu tô querendo fazer um colar de comprimidos, sabe, de zenex, de, como é que é em português, é, acho que é, prazo, alguma coisa assim, e aí, tipo, assim, eu quero fazer um colar assim, aí a Laura me disse que dá pra fazer, tipo, talvez com resina, sabe, pra conservar, pra não esfarelar e tal, só que é complicado, eu até perguntei pro chat GPT, for, como fazer um colar desses daí, tipo, eu tava recomendando fazer com pílulas de vitamina e tal, sabe, tipo, ômega 3 da vida, ou suplementos vitamínicos, só que aí não seria legal, não seria do jeito que eu queria, eu queria que fosse uma coisa gráfica, sabe, uma coisa mais, um back, sabe, e tipo, fazer com pílulas de vitamina, essas coisas, é bom porque dá pra tu enfiar a agulha ali, passar a linha e tal, e seria legal, daria pra fazer, só que não é bem o que eu queria, eu tava lá com meu sobrinho, eu tava ajudando ele num, valeu da V, inclusive o microfone que eu tô gravando é dele, tá, é muito bom esse microfone, eu tô amando gravar podcast com ele, e tipo, eu vou fazer um episódio com ele em breve, eu acho, então, vem aí, pelo menos algum conteúdo a gente vai gravar junto, pelo menos antes de eu morrer, o negócio, gente, é que tipo assim, é, ai, eu me perdi, mas o negócio, gente, é isso, sabe, é tipo, são muitas coisas pra se pensar, pra se falar, essa música que tá passando aqui no fundinho, ela é bem estético, sabe, esse Dark Ambient que tá passando aqui no fundo, é, da Hathelken também, eu acho que todo episódio que eu for gravar, pelo menos nesse podcast, eu pretendo usar sempre trilhas sonoras como essa, sabe, de, desses sons, assim, eu esqueci como chama, é Dark Ambient, mas, ai, velho, esqueci, o negócio é, essas músicas passam uma vibe, uma coisa, assim, muito boa, sabe, pelo menos pra mim, e pode ser perturbador e ruim pra algumas pessoas, tipo, a estética que eu uso, a estética que eu uso pro meu podcast, é esse que vocês podem ver com essa foto, assim, eu não sei que foto que vai tá agora, se vai ser garoto com armas, se vai ser eu e meu sobrinho novamente, que é a capa do meu podcast, eu e ele, quando éramos pequenos, no cassino, na praia, então, tipo assim, sabe, sei lá, gente, o negócio é que é complicado, não é fácil pra ninguém, todo mundo tá passando por problemas, por coisas, você que tá aqui me ouvindo, provavelmente também, por isso que tá passando, tá me ouvindo, né, não sei, talvez eu use tags bem apelativas e hashtags bem apelativas lá no X, pra atrair público, pessoas que possam gostar desses assuntos, sabe, que eu tô trazendo aqui nesses, é, nesse meu podcast, sabe, eu tô também, sempre, querendo trazer assuntos, é, pesados e dolorosos, sabe, então, tipo assim, sei lá, 20 minutos falando desses assuntos, eu acho que é legal, assuntos pesados, coisas que te machucam, sabe, falar sobre o porquê eu odeio a Hello Kitty, sabe, sei lá, gente, só tentem sair desse, dessas, core, complicado, que vocês fazem parte, tipo, drama core, só tenta sair, lembra que é só coisa de jovem, é só uma fase, tá, é só uma fase, pior que é só uma fase, tipo, só sai disso, é melhor.